Eu precisaria de uma moto do valor de 30 mil reais, uma moto para eu viajar com a minha esposa e para mim trabalhar, porque vai ter pedágio para mim trabalhar. E eu teria que usar o carro para trabalhar. Então seria melhor eu continuar, eu continuaria então com o carro e trabalhar com um carro pagando pedágio. Seria essa a melhor opção? Linel, eu vou te dar algumas sugestões, mas assim, você vai ter que filtrar muita coisa do que eu falar, porque assim, eu não sei se o orçamento, eu não sei quanto é que você está gastando todo mês. Eu imagino que não seja barato, porque é um pedágio de carro, é um combustível para carro e você não pode se desfazer do seu carro. Então, até porque você tem família e tudo mais, deduzo que você precisa do carro para algumas situações. Mas eu não recomendo você refinanciar carro, tira isso da sua mente, cara. Eu como consultor aqui de motocicleta, eu tenho sido um consultor aí, eu não sou técnico, não tenho nenhum tipo de de, eu preciso deixar isso claro, financeiro, nem nada, não sou qualificado para isso, mas eu tenho orientado as pessoas a não cair em cilada. Pelo menos isso. Não estou indicando nenhuma aplicação, nem nada, mas eu tenho evitado fazer com que as pessoas caiam na dívida. Esse é meu objetivo. Então, hoje com a taxa de juros do jeito que está, você vê, o colega comprou uma moto dividida em oito vezes e pagou uma taxa de juros de 1,74. Pô, não era para ele pagar essa taxa de juros, porque ele está dividindo em oito vezes no cartão de crédito. Era para os caras botarem uma taxa de juros ou zero, tá? Ou muito, tipo, 1%. Só para vocês terem ideia, e aí eu fico bem chateado, para não dizer outra coisa, com algumas empresas, pilantras, que ficam atochando, como eles não conseguem botar uma taxa de juros porque o cara está pagando no cartão de crédito, eles enganam as pessoas. Ah, porque a taxa da máquina, mas meu irmão, eu vou comprar uma moto dividida em oito vezes. Se você for no AliExpress, tudo que você puder comprar ali, os caras dividem em seis vezes sem juros. Você pode comprar uma GoPro de quatro mil reais. Você pode comprar um computador de quatro mil reais. Você pode comprar um celular de quatro, cinco mil reais. Já tem coisa lá de quatro, cinco mil reais, tá? Eu já vi coisa lá de dez mil reais. Você divide em seis vezes sem juros. Ah, mas não é uma moto. Mas com certeza foi o valor que esse rapaz pagou no cartão de crédito. Mais ou menos isso. E é sem juros no AliExpress. Por que que um concessionário não pode fazer isso? Por que não? Porque quer ganhar dinheiro, porque quer levar vantagem em cima do brasileiro. Então, falta informação para as pessoas dizerem não, não vou pagar, vou para outro concessionário. Aí vai no outro e diz, ó, me cobrar na taxa de 1,74. Quanto é que você cobra aí? Ah, eu vou cobrar 1,50. Não, não vou. Eu vou dividir em oito vezes, cara. Não vou aceitar isso. Na boa, era para a concessionária, dividir em zero. Não é, os caras não querem... Ah, porque tem a taxa da máquina. Que maluquice é essa? Bote 1%, então. Então, tem umas maluquices assim. Mas, enfim. Então, Lineu, não recomendo você fazer dívida. Uma moto que você consegue aí, até 30 mil, usada, você consegue aí uma Versys X300, que você vai mandar bem aí com a tua esposa. Eu acho que para o que você precisa, que é rodovia, a Versys X300 vai te atender. Tá? Eu acho uma boa, usada. Porque uma nova, ela está na faixa dos 38 mil. Aí só se você juntar mais uma grana, pega uma zero. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto